Sem a experiência de Viola que está contundido, Leão apostou na juventude de Rodrigão de apenas 20 anos. Se no primeiro tempo o Rodrigão chegou perto, no segundo ele esteve melhor. Se deslocou, procurou espaços e não deu sossego à defesa do Palmeiras. Oportunista, ele aproveitou o cruzamento para aumentar a vantagem. 2 a 1. A torcida me apoiou desde o início do jogo. Teve calma. Santos e Goiás na Vila Belmiro. Levantamento na Grandiária e Rodrigão marca de cabeça. 1 a 0 Santos. Marca 1 a 1. Lançamento na entrada da Grandiária. Rodrigão domina, dribla o goleiro e marca. 2 a 1. O Goiás vai atrás. Rodrigão aproveita a falha do goleiro Wilson Júnior e marca. Santos 4 a 0. Novamente Alessandro, ele faz a jogada para o gol de Rodrigão. Santos 2, Mugimirim 0, placar final. Rodrigão recebeu de Lúcio e com um toque sutil encobriu o goleiro e fez Santos 2, Botafogo 0. Com esse resultado, o Santos sai do sufoco e vai para os 12 pontos. O Botafogo de Ribeirão Preto continua com 9. Conseguimos um bom resultado. Agora vamos esperar a quarta-feira o jogo diante da Portuguesa de Esportes, que é um grande time e vamos tentar a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Abriu, puxou para o pé direito. Está na área. Olha o Robert vai fazer um golaço. O Clemer saiu o pé dele. Olha o Kaique com o rebote, bateu cruzado. Rodrigão para o Santos. 36 minutos, segundo tempo. Jogada na área do Flamengo. Robert acha o espaço, puxa para a direita, passa pela marcação, vai levando e fica sozinho de frente. O Clemer sai, toca no pé dele e depois o Kaique inteligentemente suspende para o Rodrigão cumprimentar de cabeça. Dois Santos, zero Flamengo. Rodrigão cobra e no rebote faz o gol. Santos 4 a 0. Depois do toque de cabeça de Júlio César, Rodrigão de novo. Festa completa na Vila. Santos 5, Portuguesa Santista 0. A rede ainda é paulista e quem morre nela não é o Peixe. Rodrigão pega de primeira e faz Santos 1. União Barbarense sacou a direita e Rodrigão marca 4 a 1. Jogadores procuram reverter a fúria que vem da arquibancada. E no lance de clássico, Rodrigão faz 1 a 0. Na comemoração, homenagem vai para a mãe, Dona Márcia, que está doente. O Santos embala. Baiano derruba David e o árbitro marca a pênalti. Rodrigão cobre e aumenta para 2 a 0. Rodrigão domina e marca. Final Santos 3, Palmeiras 1. Aplausos. 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 Aplausos.